O cantor, dançarino e ator de Hong Kong, William Chan, nome verdadeiro, Chan Whiteen, protagonista dos dramas The Legends of Zoo, The Love of Happiness, Edge to Happiness, The Mystic Nine, Lost Loving Times, Only Side, My Side, Eat You, Age of Legends, The Dance of the Storm, Novo Holand, Pure Eclipse. O pai de William morreu ainda jovem, deixando a esposa com três filhos, sendo William Chan o mais jovem deles. Antes da popularidade, em 2005, ele conheceu a atriz Angela Baby, com quem viveu um romance de quatro anos. Durante as gravações de Beauty on Duty, em 2010, William e Charlene Choi assumem seu relacionamento, que termina em 2015. Em 2018, a modelo brasileira Bruna G. Marti foi apontada como namorada de William Chan. Ele já participou de vários programas de dança. E também ama malhar, o que é notório. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.